Oi gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer uma faxina aqui no meu quarto, em quarto do Davi, né? Que o Davi dorme junto comigo. Vou dobrar roupa, vou trocar fogo de cama. Isso, gente, acompanha o vídeo aí. Espero que vocês gostem do vídeo. Eu já peço que vocês deixem o comentário, o like e se inscrevam no canal. Eu vou estar deixando o meu Instagram aqui embaixo, pra vocês que estão podendo ir e me seguir lá. Gente, eu tô muito cansada, mas não cansada, cansada de dormir, é cansada de... Tipo, meu peito cansado, por causa dos meus remédios que eu tomo. Nossa, é ruim demais, credo. Gente, eu vou começar pegando essas roupas que estão aqui e colocando na minha cama, pra poder dobrar. Então eu vou pegar essas daqui, vou colocar em cima da minha cama e vou dobrar. Gente, agora eu e o Isaac vai separar as roupas. Vamos colocar um montinho com blusa e body, outro com calça e outro com macacão e blusa de frio. Pra ficar mais fácil pra mim dobrar, porque se eu for ficar pegando aqui um monte, ficar pegando aqui um por um, aí vai ficar ruim demais. Aí a gente vai separar aqui a mão. Bola com bolha. De calça com calça. Que bom. De calça com calça. De calça com calça. De calça com calça. Aí aqui os bolha e as blusas, ali as blusas de frio e aqui os macacão dele. Aí agora eu vou pegar e vou dobrar tudo e depois eu vou tirar as outras roupas do guarda-roupa pra mim colocar as roupas dele e depois dobrar. Vem aqui. Vem aqui. Tá ouvindo? Bora, vem cá. Vem aqui, chocolate. Chocolate? É. É. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tchau. Obrigado. 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 Hoje espero que vocês tenham gostado, se gostou deixe seu like, se inscreva no canal, curte, é, já falei né, deixe seu like, é, comenta e compartilha e me siga no Instagram que vai estar aparecendo aqui embaixo. Estamos a 10 mil inscritos aqui no canal e é isso gente, beijo e até o próximo vídeo.